Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark e galera, bem-vindos a Capitalins Lab. Hoje eu vou mostrar para vocês como você vai criar o seu banco e financiar o seu negócio. Você vai usar o banco para adquirir dinheiro de depósito e tudo mais, obviamente você vai pagar as pessoas que depositam para você, elas vão lucrar com isso, então ok, certo? E você vai usar esse dinheiro para financiar os seus negócios. É isso que nós vamos fazer hoje e tem muita coisa legal que eu tenho certeza que vocês vão aprender hoje. Galera, vamos lá, lembrando que isso aqui é a nova DLC, Banking in Finances, que está em beta ainda. Muito obrigado aos desenvolvedores por terem entregado a DLC. Tem várias mecânicas que são adicionadas nessa DLC, várias mecânicas financeiras aqui, como por exemplo, bonds, você não tinha isso antes, agora você tem. como construir banco, tá? Construir banco, agora você pode ter seu banco e antes você não tinha. E também tem o fato de que não existe banco no início. Se ninguém construísse, nenhuma empresa, nenhuma indústria, nenhuma empresa vai construir, nenhuma corporação construiu um banco, então você não tem banco para pegar dinheiro. É assim que funciona. Então o que eu vou fazer hoje é construir um banco e usar esse banco para financiar nossos negócios. Vocês vão entender como que é, a gente vai fazer, galera. Vamos lá, sem mais delongas, tá? Se você gosta de capitalismo de live, deixa aquele like aí, tá? Já deixa aquele comentário pedindo por mais episódios. Vamos lá, vou mostrar para vocês como é que vai funcionar. Primeiro, deixa eu ativar a informação de cada lugar aqui para eu saber o que tem em cada um desses negócios. Galera, é o seguinte, nós vamos trabalhar na construção civil e no ramo de bancos, tá? O ramo de bancos não é para dar dinheiro, galera. O ramo de bancos não é para dar dinheiro. O ramo de bancos é para financiar nossa construção civil. Nós vamos trabalhar no ramo de construção civil até um certo tempo. Depois desse certo tempo, nós vamos migrar para o que for melhor naquele momento, tá? Eu vou mostrar para vocês como que é e como que essa coisa acontece. A principal coisa aqui, galera, é o seguinte. Nossas cidades aqui, se nós olharmos o primeiro gráfico dela, essa primeira cidade, Glenfort, tá? Ela não precisa de nada. Ela tem escritórios para caramba, ela tem casas para caramba, não tem demanda nenhuma dessa, tá? Cedar Bluff, esse cara já precisa urgentemente de escritórios, tá? Está em menos 100% aqui a demanda para escritório. Na verdade, a demanda está em 100%, vai. E Ries também tem demanda por escritórios. Então, são os dois lugares que eu tenho que trabalhar. Cedar Bluff é um lugar interessante para a gente começar, porque aqui a média salarial é de 41 dólares, tá? Isso significa que os terrenos e as coisas aqui não são tão caras assim. Infelizmente, também significa que os aluguéis também não são tão caras assim. Então, sempre tem um lado ruim. Ries, o salário é um pouco mais alto e é um dos lugares que precisa também, certo? Ries também precisa, ok? E é isso, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, aqui onde o salário é mais baixo e provavelmente terrenos também são mais baixos, o valor do terreno, né? Isso que eu quero dizer, o quanto que a gente tem que pagar por um terreno é mais baixo. Eu vou começar nosso negócio aqui, tá? O que eu vou fazer primeiro, galera? Aqui nas ações financeiras, eu vou construir nossa subsidiária, tá? Eu quero colocar ela vermelhinha aqui. Tem um que é bem legal aqui, que é... Cadê? Cadê? Deixa eu achar ele, galera. Tem um que é bem legal aqui para banco. Eu vou construir uma subsidiária que vai ser um banco, tá? Uou! Cadê o negócio? Queria eu conseguir clicar ali e simplesmente ir para o lugar. Tem um que é um Bzinho, galera. Deixa eu achar ele aqui. Eu juro que existe um que é um Bzinho e que é o que eu quero. Aqui, perfeito. Esse aqui vai ser o Banco Nacional. Esse aqui vai ser o National... Ops. National Bank. É isso, tá? E a quantidade de grana que eu vou dar para eles vai ser... 45 milhões é o suficiente para eles começarem, então. Vamos acertar essa subsidiária aqui. Eu tenho que escolher um diretor para eles, certo? Esse cara aqui sou eu. Eu dirijo a minha companhia, certo? Eu estou construindo a subsidiária. Eu preciso de um diretor para lá. E eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês que eu também não tinha essa noção do jogo. Fui descobrir recentemente. Olha só, galera. Tem alguns CEOs, tá? Que eles já têm algumas expertise. Eles já têm algumas especializações. Por exemplo, esse cara aqui é especializado nos sistemas operacionais, tá? Se eu quiser abrir uma empresa de sistemas operacionais, esse cara aqui seria muito bom para dirigir minha empresa. O problema é esse cara aqui não vai ser um bom exemplo. Vamos ver aqui um bom exemplo. Aqui, talvez. Se você tem expertise, tem. Ok. Essa mulher aqui, ela tem cosméticos, ela tem varejo e ela tem marketing, tá vendo? Ela é uma ótima CEO, na verdade. Se eu for contratar ela, olha o preço dela. 4 milhões e meio anual, galera. Isso é muito dinheiro, principalmente no início do jogo, porque você não faz dinheiro no início do jogo, certo? Então, esses caras não são os melhores para a gente contratar, né? Prova de nós, esse cara aqui, que ele não tem expertise nenhuma, tá? Por quê? Olha só. Olha o valor dele. 400 mil por ano. Muito melhor, né? Ok. Inicialmente, vai ser esse cara aqui mesmo, nós criamos nossos subsidiários. Isso está maravilhoso, nosso banco nacional. Você pode adquirir tech, não tem problema. Você não precisa disso aqui. Backward integration. Pode ser backward integration. Pode ser, não tem problema. Não vai fazer diferença. Nós vamos habilitar todos os ramos dele, deixar só para expandir em banco, tá? RD, talvez. Real Estate, não. Telecom, não, tá? Então, nós vamos habilitar todos os ramos dele. O ramo de varejo, o ramo de produção, o ramo de trabalhar em mídia, tá? Em marketing. O ramo de desenvolver software, o ramo de trabalhar na internet, de provedores de internet e tudo mais. Uou. Quem, galera, do nada, resolveu passar o maior avião do universo aqui. Mas, ok. Desabilitamos todos os ramos dele. O scope de produção, eu vou desabilitar tudo, porque ele não vai produzir nada. Essa subsidiária, ela sempre vai ser nosso banco. Isso aqui, é, tanto faz. Se vender abaixo do custo, pode ser. Porque, enfim, não vai ter nada para vender. Então, vamos habilitar coisas que eu habilito por padrão aqui, porque, né? Whatever. Advertising budget, eu vou deixar... Não, não vou deixar. Não vou deixar, porque a IA, ela vai muito louca no advertising no início, tá? E isso é ruim para a gente, porque ele vai gastar muito dinheiro com isso. Vou deixar a parte do treinamento, mas eu vou tirar o advertising, para ele não gastar zilhões de advertising e acabar falindo a empresa muito rápido. Então, nós vamos desativar isso aqui, por enquanto. Parte financeira, eu não quero que ela libere ações no mercado para vender parte da empresa, vamos dizer assim. Então, isso eu não quero. E o resto está ok, tá? Então, perfeito. Nossa subsidiária está pronta. E o que nós vamos fazer agora é criar um headquarter para o banco da nossa subsidiária. Deixa eu clicar aqui de novo. A subsidiária, perfeito. Banco, finanças, você. Eu vou criar você, provavelmente, por aqui. Acho que aqui está o quê? 2 milhões na terra. Uau. Que barato. Muito barato. Muito, muito, muito barato. Eu poderia fazer esse cara até um pouquinho para cá. Ok, eu vou fazer aqui. Vou fazer aqui. Perfeito. Então, o nosso headquarter está lá. O Rafael Weber vai cuidar desse banco. Para vocês terem ideia aqui, o banco já começou com 10 milhões em caixa. Quanto de dinheiro eu ainda tenho? Eu tenho 21 milhões. Isso é mais do que ótimo. Agora, vamos lá nas cidades que têm um salário melhor, galera. Por exemplo, essa... Ops, eu estou clicando errado. Essa aqui tem 55. Essa aqui tem 71. Vamos descobrir onde é o centro dela. Para descobrir onde é o centro, eu vou clicar aqui. E normalmente o centro fica onde está esse pontinho vermelho. É o considerado centro da cidade. E aqui, também para subsidiar, nós vamos abrir uma agência do nosso banco. Esse lugar aqui é um lugar extraordinário. Uau. Uau. Esse lugar aqui é extraordinário, galera. Porque aquele tráfego de consumidores ali é 108. 108 é um tráfego de consumidores extremamente alto. Nós vamos fazer isso aqui. Aproveitar que nós temos uma grana. Vou fazer isso aqui. Deixa esse branch aí. O Weber vai fazer o que ele achar que tem que fazer com esse negócio aí. Isso está ok. Tem um outro lugar ainda, que é 55. Aqui é um pouquinho pior, né? Vamos ver quanto que custa. Você tem 9 mil... É, não. Não vou abrir outra branch, não. Eu estava pensando em abrir mais uma branch para eles. Mas... Acho que não vou fazer isso não. Então, perfeito. Se ele quiser, ele abre. Basicamente é isso. Ele tem um poder para isso. Então, se ele quiser, ele abre. Então, perfeito, galera. Fizemos nossa primeira etapa. Deixa eu dar uma olhada aqui de novo. Riz 89. Cara, eu acho que eu vou para Riz. Eu acho que eu vou para Riz. Porque lá vai me dar lucro mais rápido, tá? Eu acho que aqui vai me dar lucro mais rápido. Deixa eu ver como é que está essa situação aqui. Uau, ainda tem um ótimo lugar aqui para desenvolver. É, eu vou ficar aqui em Riz mesmo. Nós vamos ficar em Riz, galera. Nós vamos ficar em Riz. Eu tenho 55 milhões em caixa agora, tá? Deixa eu ver quanto que custaria... Não lembro. Quanto que custaria para fazer prédios comerciais aqui? Prédio comercial aqui... Como assim você encaixa o suficiente? Caramba. Quero construir com o meu loja... Não loja de varejo, prédio comercial. Custaria... Cada prédio comercial custa 12 milhões e 300. 12 milhões e 300, mais ou menos. Eu quero construir pelo menos 2. Então, eu preciso de mais ou menos... Vou precisar de 25, 26 milhões aqui, sobrando. O que me deixa com 29 milhões para comprar em terreno. Ok, ok, ok. Vamos gastar 29 milhões em terreno. Aqui, 11 milhões. Perfeito. Aqui, 12 milhões. Então, já gastamos 23. Tem só mais um pouco. 23 com 8. É mais do que nós gostaríamos. Então, comprar territórios menores aqui. Porque esses lugares vão ser valorizados, galera. 1, 2... 23, 24, 25. Comprar alguns territórios aqui. E as esquinas aqui, principalmente. E por enquanto é isso. Vamos construir nossos prédios. Talvez eu faça prédios menores. Porque é, né? Esse cara aqui vai sugar muito da grana que nós vamos gastar aqui agora. Vamos colocar um de você aqui. Perfeito. Vamos colocar um menor aqui. Vamos colocar você. 12 milhões ainda é muito. 9 milhões, talvez. Na verdade, tem uma ideia melhor. Tem um prédio comercial aqui que ele ocupa só... Não você. Tem um prédio comercial aqui que ele ocupa só um lado. Aqui, assim. Talvez alguma coisa assim. Não, não vai rolar. Mas 11 milhões é muito. Vamos pegar um de você, então. Eu tenho que ter alguma grana de sobra aqui, galera. Esse é o problema. Esse é o problema, tá? Vamos colocar você aqui. Vamos colocar você aqui. Bom, pronto. 9 milhões. E agora, galera, o que nós vamos fazer, simplesmente, é esperar o tempo passar. Para que esses prédios encham. Enquanto isso, eu vou até olhar aqui de cara, tá? Eu poderia pegar dinheiro emprestado? Na verdade, eu poderia. Então, era melhor ter colocado outro prédio aqui. Se eu deletar você... Se eu deletar você... Quanto que eu vou reaver, será? Tenho a mínima ideia. Eu já tinha dinheiro para pegar aqui. Mas tudo bem. Ok. Vamos deixar o tempo passar. Vamos deixar a lotação desses prédios. Vou linkar aqui no mercado o valor do aluguel desses lugares. Vamos deixar as lotações subirem aqui. Vamos tentar fazer um lucro. A partir do momento que nós estivermos fazendo lucro, esses territórios vão valorizar infinito. Por exemplo, aqui já valorizou 36%. Aqui 25%. No lugar aqui, 50%. Então, o dinheiro que nós gastamos em território aqui é que vão ser nossos lucros de verdade. Só que além disso, galera. Além disso, o banco vai começar a nos analisar muito bem. Ele vai começar... Nossa. Esses caras vão ter muito lucro. Esses caras estão fazendo muito lucro. Então, a partir do momento que ele começar a olhar a gente com muito lucro, ele vai dar mais uma linha de crédito maior para a gente. A partir do momento que ele tiver linha de crédito, nós vamos começar a expandir mais. E basicamente é isso. Lembrando o seguinte, galera. Vou até colocar aqui de novo. O Banco Nacional, ele não é para nos dar lucro. Na verdade, ele não vai nos dar lucro tão cedo. O importante é que ele tenha dinheiro em caixa de empréstimos. É que ele consiga pegar dinheiro que o pessoal aplicar lá e emprestar. Desde que ele faça isso, nós vamos pegar esse dinheiro emprestado e vamos expandir nosso negócio. É simples assim. Por exemplo, aqui ele já está lucrando 500 mil por mês. Mas, infelizmente, o banco é um pouco mais complicado. Isso não quer dizer exatamente que ele está lucrando esses 500 mil por mês. está subindo para ele. Vamos aqui no nosso spread. Já está... A lotação já está acontecendo aqui, né? 29% e 30% de lotação. Vamos continuar aqui. Nós já atravessamos a barrinha. É abril e a barrinha já está verde. Significa que o banco já começa a olhar a gente com a cara um pouquinho melhor. 6 milhões e meio aqui. Eu vou esperar ele dar uns 10 milhões para a gente. E a partir do momento que ele der uns 10 milhões... Deixa eu ver aqui. Esses lugares valem 1 milhão e meio cada um, mais ou menos. A partir do momento que ele fizer isso... Tá? Na verdade, eu gostaria demais, talvez. 10 milhões é pouco. Eu preciso... Ok. Lucrando, galera. Lucrando. A barrinha verde está subindo ali. Significa que nós estamos fazendo dinheiro. Nosso gasto é bem pouco. A lotação ainda está baixa, por incrível que pareça. Só que eu não acho que esses lugares vão valorizar mais do que já estão valorizados. Então, eu preciso simplesmente do empréstimo revender esse lugar. 10 milhões está lá. Maio. Estamos em maio já. Esperar junho. Enquanto isso, deixa eu olhar como é que está indo o nosso banco nacional. Ele abriu mais três branches para recolher dinheiro mais rápido. Ok. 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 Válido. Mas tem que tomar cuidado com esse dinheiro em caixa. Se acaba o dinheiro em caixa dele, basicamente o banco faliu. Por mais que ele tenha um monte de dinheiro que está emprestado. Basicamente é assim que funciona. Deixa eu... Vim para cá. Junho. Perfeito. Quanto de grana no banco dá para a gente? 13 milhões. Será que dá para chegar nos 15? Chegar nos 15 seria bom. Vamos chegar nos 15. Ok. Ok. Um pouco mais, talvez. Julho. Julho. Em agosto nós vamos fazer nossa movimentação de novo, galera. Vamos esperar chegar em agosto aqui. Dia 7 de julho aqui embaixo. Está vendo? 7 de julho. Vai dar para a gente pegar uma boa grana. A ocupação desses lugares nem está lotado ainda. E a gente já está fazendo um lucro absurdo aqui. Então, está maravilhoso isso aqui, galera. Para falar a verdade. Está maravilhoso. E eu vou me aproveitar dessa linha de crédito que o banco está me dando. Mais 20 milhões ali. Seria lindo. Se der para financiar dois escritórios desse grande, para mim está maravilhoso. Ok. 20 milhões. Agosto. Perfeito. Vamos pausar. Vamos pausar aqui e vamos fazer nossa movimentação, galera. Olha só. Eu vou pegar essa grana. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar essa grana, porque ele está me dando esses 20 milhões. O máximo de tempo para pagar. Sorry, sorry, sorry. Lembrando que o banco é uma subsidiária minha. O que significa que eu basicamente estou injetando dinheiro de volta em mim, né? Será que vocês me entendem? Vamos pegar essa grana aí. Eu vou vender todos esses territórios aqui ao redor. Vamos aqui no Shell Land. Vou vender tudo. Vender tudo. Pum. Pum. Pronto. Vendi. Nós temos... What? Eu peguei com o cara errado? Eu não acredito nisso. Oh, God. Eu peguei com o cara errado. Eu tinha que ter pego com você e não com o Banco Nacional. Não. Não. Não, 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 não. Deixa eu tentar repagar isso aqui. Que talvez você me dê um crédito maior. Whatever. Já foi. Já foi. Já foi. Fiz uma caquinha aqui, galera, porque eu sangrei um pouquinho nossa subsidiária, mas tudo bem. Nós temos 47 milhões para investir de novo e temos dois prédios, certo? Então, 47 milhões, dois prédios, provavelmente o valor líquido da nossa corporação subiu. Vamos olhar. Nossa corporação nesse momento já está valendo 117 milhões. Ela começa como 100 milhões, tá? E o Banco Nacional está em 47, ele começou com 45, então até mesmo ele subiu. Mas eu fiz uma caquinha gigantesca lá, galera. Perfeito. Perfeito. Vamos para a próxima cidade. Eu não vou desenvolver essa aqui por enquanto, não. Deixa ela aí. A próxima cidade deveria ser Cedar Bluff. Cedar Bluff não vai dar tanto lucro assim, mas é um bom lugar para se desenvolver. Porque ele não é tão caro o lugar. E eu acho que essa região aqui é uma boa região para se desenvolver. Então, vamos comprar. Vamos comprar terra aqui primeiro. 6 milhões. Uau, muito bom. Quanto que custa um prédio aqui? Quanto que custa um prédio? Prédio custa 7 milhões e 300. Eu preciso de pelo menos dois. Ok, muito legal, né? Muito legal. A gente vai fazer uma grana aqui. Vamos comprar terreno aqui. Mais 6 milhões. 6 milhões. Vou comprar esses espaços aqui porque isso aqui vai me dar grana. Aqui a mesma coisa. Perfeito. E agora eu vou construir nossos prédios comerciais aqui. Eu quero... Eu gostaria de um de cá, eu acho. Ok. Vamos... Deixa eu comprar esses territórios aqui. Antes de colocar os prédios, porque senão aquilo ali vai custar mais caro. Quero um aqui. Outro aqui. Dá pra eu fazer um prédio menor? Não, não dá. Mas automaticamente esses lugares que eu comprei, eles já valorizaram. Aqui nem tanto. Não por enquanto, pelo menos. Mas automaticamente esses lugares que eu comprei já valorizaram e valorizaram muito, tá? Então agora, de novo, vamos esperar a lotação desses prédios. A gente vai esperar a lotação desses prédios. O banco já tá me dando mais limite. Pera, então a gente vai pegar. Se o banco já tá me dando mais limite, quem sou eu pra recusar, certo? E agora tá correto. Tô pegando com o cara correto. Pum, perfeito. Nós vamos construir mais prédios aqui. Gostaria de um desse, eu acho. Nesse lugar, talvez. Ou nesse. Vamos colocar aqui. Antes de colocar aqui, eu quero comprar mais algumas peças de terreno aqui. Perfeito. E nós vamos colocar esse prédio aqui. Perfeito. Então agora eu tenho vários prédios aqui, né? E nosso terreno subiu e subiu muito. A valorização foi bem alta, tá? Bem alta. Aqui embaixo também tá precisando de um prédio. Pra valorizar mais. Pode ser aqui. E automaticamente já tem um branch aqui, ó. Automaticamente já tem um branch aqui, galera. Vamos ver se o banco quer me dar mais dinheiro. Por enquanto não, ok? Vamos esperar, ver se a gente vai conseguir lucrar. Lembrando que qualquer coisa nós temos os territórios pra nos manter, né? Esses territórios aqui já vão dar muito lucro, galera. Muito dinheiro. Mas por enquanto eu vou segurar. Vamos ver se a gente consegue nos manter aqui só com os prédios. Mesmo pagando a quantidade de empréstimos que a gente tá pagando, tá? Basicamente é isso. Basicamente é isso. Não sei, ele vai pagar isso aqui. Esse é o problema, tá? Agora o National Bank, ele tá... Ele tá quebrado. Então o que eu vou fazer aqui é emitir um abound dele, tá? Em 10 milhões só pra ele se manter. Porque querendo ou não, galera, é ele que vai... Ele que vai continuar financiando nosso negócio aqui. Sem ele eu não consigo fazer nada. Basicamente é isso que eu quero dizer, tá? Eu preciso do crédito dele, a linha de crédito dele. Inclusive nós já vamos ficar sem grana aqui. Deixa eu vender esse lugar aqui. Pra gente continuar se mantendo aqui um pouquinho. Nós estamos lucrando de novo. Daqui a pouco o banco vai começar a nos ver com bons olhos novamente. Certo? Eu espero. Assim eu espero. Crédito da corporação tá em D. Uau. Uau. Ok, ok, ok. Galera, vocês já entenderam a estratégia, tá? Funciona. Fiquem tranquilos que funciona. A partir do momento que esses caras aqui forem lutando, nós vamos começar a lucrar, tá? Vocês vão ver que a gente vai começar a lucrar aqui. Eu já tenho linha de crédito de novo, né? Inclusive eu acho que eu vou ter que pegar esse crédito aqui. Vou ter que pegar esse crédito pra poder pagar, pra poder manter nosso... Pera, foi eu que quebrei? Ok. Eu vou ter que pegar esse crédito aqui pra manter... Vou colocar mais tempo aqui. Vou pegar 2 milhões aqui, tá? Só pra gente manter um pouquinho, segurar aqui um pouquinho enquanto essas coisas crescem. Enquanto a lotação aqui aumenta, enquanto o meu valor de empresa sobe. Vamos até olhar aqui, galera. Nossa empresa nesse momento tá valendo 144 milhões. 144 milhões, menos de um ano. Menos de um ano nós subimos em 50% o valor da nossa empresa, galera. É muito ridícula de forte essa estratégia. É muito ridícula de forte, galera. Galera, eu vou encerrar. Espero de verdade que vocês tenham gostado, tá? Se vocês gostaram, deixa aquele like, deixa aí nos comentários pedindo por mais episódios. Essa estratégia aqui nós vamos até um certo ponto, depois desse certo ponto, nós vamos mudar pra manufatura de alguma coisa, construir mais subsidiárias, que aí sim eu vou querer que dê lucro e coisas desse tipo, tudo bem? Meu nome é Waka, mais que um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.